Quem tá vendo com óculos virtual aqui na Quibancara, tá vendo de camarote. Tá vendo de camarote. Mas tá desfazendo tudo e vai largar. Complicou. Vamos lá. Eles vêm chegando com o Matias Rossi puxando a fila. E a partir de agora, é pé pra baixo, é velocidade pra cima. Aceleramos juntos com a Estocar aqui em Interlagos. Tem bandeira verde nos postos de sinalização. Tá valendo, a largada foi em fila indiana. Já tem gente cortando caminho. A largada é em condição de chuva. Tem gente já cortando caminho. Matias Rossi com Felipe Batista vão largando lá na frente. Kaká já vai se esfregando com Gianluca Petekoff. E agora a gente tá vendo duas corridas, né? Tem essa corrida pela vitória e tem a corrida da turma que vai pensando na prova 2. Mais notadamente, provavelmente, Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande, César Ramos. Esses três, provavelmente, estão jogando todas as suas fichas na corrida seguinte. E abriu a temporada do uso do push. Tiago Camilo já vai pra cima ali do Daniel Serra. Não sempre confunda, hein? Bagé, não é, hein, Pelotas? Você tá mudando o layout do cara. Eita, olha aí. Não sei, não, se isso aí não vai atrapalhar no aquecimento do carro. Estão fechando a grade demais. Olha o Dudu, olha o Dudu. Dudu Barrequelo mergulha por dentro pra fazer a ultrapassagem em cima do Enzo Elias. Traz junto com ele por ali o Gui Salas. Dá um totózinho de lado, vem junto. O Gui Salas vai ter ultrapassagem dupla pra cima do Enzo Elias. Ele usa o push pra tentar defender. Gui Salas também usa push. Dudu usa push. De trás vem Lucas Forest. Vai dar three wide aqui na reta de Interlagos. Aí todo mundo fecha a porta pro Forest. Ele tem que cavocar um espaço ali pelo meio. O Dudu já tá aqui na frente. Já vai ganhando posição. Enzo Elias vai se mantendo. E agora é na freada. Gui Salas mergulha. Enzo Elias no meio. O Forest esparrama. Aí todo mundo esparrama. E todo mundo vai perdendo posição por ali. O Gui tenta uma recuperação ainda. Traz com ele agora o Daniel Serra. Tiago Camilo se aproveita. Vem junto ali o Tiago Camilo. Que corrida é essa aí em Interlagos, hein? Tá sensacional a Stock Car. E uma bela ultrapassagem do Dudu na junção. Uma bela briga de Enzo Elias. De Gui Salas. De Forest. Só que o Daniel Serra acabou levando a melhor nessa. E traz com ele o Tiago Camilo também. Pra já subir um pouco mais na classificação, hein? Se tivesse track limits na Stock Car, tava todo mundo aí ferrado, né? Né, Bingo? Olha essa cena. É a força G, né? Vamos dizer assim. Sensacional esse começo de prova aqui em Interlagos. O Rubinho já vai chegando ali pra cima do Tiago Camilo, hein? O Rubinho nesse momento é o décimo primeiro. O Tiago é o décimo. À frente deles vai o Daniel Serra. E o Zonta acabou de passar o Gaitano. O Gaitano tinha sido na volta passada o mais rápido dos três. Mas o Zonta tá pisando forte. E o Massa também acaba de fazer a melhor volta dentro dos que estão na pista nesse momento. E pode estar com problema o Gui Salas porque o Serra também já chega por ali. Já passa até com uma certa facilidade. Olha o beijinho na traseira ali do Salas. Vem ali o Ricardo no Zonta como o segundo colocado nesse momento, hein? Com a parada de boxe do Gaitano. Que trio, hein? O Nelsinho já colou ali também, ó. Currículo fraco. 4G vai pesar. 3 F1, hein? É, 3 F1, meu amigo. É, o 4G vai pesar. E vem Massa com o botão de ultrapassagem. Olha o Nelsinho. Atualizado o Nelsinho. Vai pra cima dele também. O Elias veio. Vamos ver de novo. Hum... O Nelsinho de azul vai trabalhar, né, Pingô? É bom a gente não se meter, né? Ah, então voltou o bolinho pra gente se divertir aqui. Voltou o bolinho da diversão. Vamos lá porque tá faltando menos de 3 minutos pra zerar o cromômetro. 3 minutos aqui representam pelo menos 5 voltas pra gente se divertir. E uma corrida praticamente sem incidentes, né? O que é muito legal também. Muito bom. Corrida limpa. Com muitas disputas pra você ligado aqui no Stockat Channel. Tá aí o Gui Salas que segue ali com a traseira variada. Ô, Gui Salas, volta, 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 Gui Salas. Foi lá fora o Gui Salas. Vai ter comemoração. Alô, Argentina, prepara o tango aí. Alô, Argentina, prepara o tango aí porque ele tá vindo. Olha. E Gui Salas com o Rubinho Barrichello lado a lado. Que última volta de prova aqui em Interlagos. Vale a pole. Vale pole position. Eu sou capaz de apostar que o Rubinho tá fazendo tudo isso pra largar na pole. Não, mas ele perde a pole. Mas ele tem um push. Com essa ultrapassagem ele perde a pole. Ele tem que passar. Tem que passar o Gui Salas, senão ele perde a pole. Ele tem push agora, o Gui Salas ou o push da anterior. É, o Salas não tem nada. Vamos ficar de olho e vem ele. Bora, todos. Todo batendo palmas, ele é tremendo. Lá vem Matias Rossi. Menudo. Ele é tremendo. Pode chamar ele, carpinteiro. Puede alimentar na estante, senhor. Matias Rossi pra vencer mais uma na Estocan. E pode ir pra Felipe Massa. Acaba de cruzar em terceira. A terceira vitória de Matias Rossi. Daniel, sétimo. Sétimo. Vamos conferir. Tá aí o resultado na tela. Matias Rossi em primeiro. Felipe Batista em segundo. Felipe Massa em terceiro. Nelsinho Piquet é o quarto. Gaetano de Mauro é o quinto. Ricardo Zonta o sexto colocado. Sétimo pro Serra. Oitavo pro Camilo. Nono pro Gianluca. Décimo pra Rubinho. Aí vem de Salas em décimo primeiro. Dudu.